O governo federal lançou a plataforma do programa Desenrola Brasil para a renegociação de dívidas negativadas bancárias e não bancárias, como contas de luz, água, educação, entre outras. Isso vai beneficiar pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Terão direito aqueles com dívida até R$ 5 mil e entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. Essa etapa do programa vai até 31 de dezembro. Dívidas com valor atualizado até R$ 5 mil podem ser pagas à vista ou em até 60 meses com juros inferiores a 2%. É só acessar www.gov.br barra desenrola. Obrigado. 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 Obrigado.